Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Soares, sou advogado, sou especialista em direito de família, direito imobiliário, entre outros. Hoje nós vamos falar sobre o idoso. É muito bom a gente falar sobre o idoso. Eu queria agradecer a todos os idosos que se inscrevem no meu canal, que estão assistindo os vídeos, que compartilham. Afinal, o vídeo mais visualizado do meu canal, eu estou falando do idoso, tá bom? Vocês procuram lá que vocês vão ver. Eu queria também pedir a você que se inscreva no meu canal, para que outras pessoas também possam, tá? Conhecendo essas informações, levando para cada vez mais um número maior de pessoas, tá bom pessoal? Um abraço a todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre 10 direitos que os idosos têm e muitas vezes eles desconhecem, tá bom? Nós vamos aqui responder 10 perguntas que eu selecionei. Foram várias, tá pessoal? Mas eu selecionei aqui 10 perguntas e nós vamos falar tudinho agora, tá bom? Vamos lá, vamos para a primeira pergunta. Vamos lá. O Estatuto do Idoso, pessoal, é a lei 10.741 de 2003, tá bom? É uma lei aí bastante interessante, que tem muitos direitos aí para os idosos. Afinal, eu queria fazer uma pergunta. Com quantos anos uma pessoa é considerada idosa? Muita gente confunde, né? Acha que é 60, outros 65, outras 70. São 60 anos, tá pessoal? Nós, quando nós atingirmos a idade de 60 anos para o Estatuto do Idoso, nós seremos idosos, tá bom? Vamos lá. Vamos para a primeira pergunta. Doutor, sou aposentado e me falaram que eu não pago mais IPTU, é verdade? Olha que pergunta interessante, né? Será que o idoso, ele é obrigado a pagar IPTU ou não? Pessoal, a lei, ela tem brechas, né? no quesito do idoso, tá? A nossa Constituição Federal, o Estatuto do Idoso, eles têm ali brechas para que o idoso não pague o IPTU. Só que o IPTU, ele é regulado por lei municipal, isso mesmo. O seu município é que regulariza o IPTU. Então, ali, o município, ele vai dizer ali, por lei, né? Até que idade que o idoso vai pagar, vai ser isento, né? Do IPTU, se ele recebe ali, muitas vezes, um salário mínimo, um imóvel apenas. Então, eu não posso dizer aqui, no modo geral, tá? Se o idoso, ele paga ou não. Na minha cidade, sim, os idosos, eles têm isenção ali, claro, tendo, assim, encaixando em alguns quesitos ali. Eles têm, sim, a isenção do IPTU. Como eu disse, você tem que procurar aí o seu município, tá bom? Vamos lá, vamos para a segunda, vamos para a segunda dúvida aqui, ó. Doutor, eu tenho preferências em processo judicial? Tenho 70 anos. Olha que interessante, tá? Eu vou ler para vocês aqui o artigo 71 do Estatuto do Idoso e vocês podem acompanhar comigo, tá bom? Uma leitura. Vamos lá. Tá vendo aí, pessoal? Então, os idosos, tá falando aqui o artigo 71, acima de 60 anos, tem prioridade nos processos em qualquer instância. Que interessante, né? Você que iniciou aí um processo, né? Às vezes não tem aí 60 anos, processos são longos, quando você atingiu 60 anos, você pode lá, tá falando lá com o seu advogado, né? Para ele pedir aí ao juiz que tenha prioridade nesse processo, tá bom? Vamos lá. Vamos para a segunda pergunta. É uma pergunta muito interessante, que as pessoas às vezes não sabem. Eu tenho quase certeza que essa pergunta aqui, a resposta dela muitas pessoas não sabem, tá bom? É a pensão. Olha só que interessante. Doutor, tenho três filhos, eles estão bem de vida, quer dizer que eles têm uma condição financeira boa, né? Eu estou lendo a pergunta de acordo que chega para mim, tá, pessoal? Eles são bem de vida e eu não tenho condições de me sustentar. Não sou aposentado. O que eu faço? Olha que pergunta interessante, pessoal. Eu vou ler aqui o artigo 12, tá? O artigo 12 do Estatuto do Idoso e depois nós vamos comentar, tá bom? Olha lá, o artigo 12 fala assim, ó. A obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores. Olha que interessante. Então, ela é solidária entre os prestadores. Mas aonde que está esses prestadores? Aonde que está escrito isso? No Código Civil, pessoal. O Código Civil é muito claro. Ele diz que a prestação de alimentos não é só o pai para o filho. É vice-versa. O filho para o pai, né? O neto para o avô, né? Na linha reta. Então, é isso aí. As pessoas, às vezes, se confundem com isso. A pergunta aqui do nosso colega é o seguinte. Ele já é idoso, criou três filhos, eles estão numa situação financeira até confortável, pelo que ele falou aqui, e ele não recebe nada, né? De aposentadoria, né? Então, pessoal, esse idoso, ele pode entrar com uma ação, cobrando ali alimentos ao seu filho, tá bom? E o artigo 12 aqui, ele fala que é solidária, tá? Podendo o idoso optar entre os prestadores. Ou seja, se ele tem três filhos aqui, um tem uma situação financeira ruim, um é médio, o outro é rico, né? Então, a situação financeira até razoável, ele pode escolher para quem que ele vai ingressar com essa ação aqui. Claro que seria o mais rico, é óbvio, né? Mas aí, a lei aqui deixou aberto aqui para ele escolher, né? Quem que ele deve ingressar com a ação e é cabível de ter prisão, tá, pessoal? É uma pensão alimentícia, tá certo? O pai, ele pode pedir a prisão ali do filho caso ele não preste alimentos, tá bom? Da mesma forma que o pai, né, ali não pagar a pensão para o seu filho, ele vai preso, da mesma forma, vice-versa, o filho também vai preso se não pagar para o pai, tá bom? Vamos lá. Doutor, olha só que pergunta interessante também. Doutor, queria saber se eu, aposentado, tem o direito a medicamentos gratuitos. Claro que tem, nós vamos ler aqui o artigo 15, o artigo 15 do Estatuto do Idoso, vamos ler comigo? Vamos lá. Olha só. Incube ao poder público fornecer aos idosos gratuitamente medicamentos, especialmente os idosos de uso contínuo, continuado, perdão, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habitação ou reabilitação. Tá vendo aí, pessoal? Os idosos, eles têm direito, sim, tá, de receber ali remédios gratuitos, né, de uso contínuo, né, como diabetes, né, coisa assim, tá bom? Você procura aí a secretaria aí do seu município aí que você vai ser bem informado aí, tá bom? Vamos lá, vamos. Doutor, queria saber sobre o transporte público. Algumas cidades, eles liberam, aqui, liberam a entrada, né, o transporte para pessoas com 60, outros com 65. Gostaria de saber o que a lei fala. Hum, interessante isso aí, tá bom? Vamos lá, vamos ler aqui o artigo 39 do Estatuto do Idoso, que a gente vai discutir isso aí, tá bom? Vamos lá, vamos ler comigo. Aos maiores de 65 anos fica assegurado a gratuidade dos transportes coletivos, públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Então, pessoal, aqui tá falando, né, é acima de 65 anos, o idoso aqui, ele tem gratuidade aqui. Mas isso aqui, pessoal, é regulado também por município, tá bom? Então, você aí, idoso, tá? Deve procurar aí esses órgãos aí, a prefeitura, ou até mesmo aí a empresa prestadora de serviço, e se informar aí sobre a lei municipal aí, que você será muito bem atendido, eu tenho certeza disso. Mas direito você tem sim. Como eu disse, da mesma forma do IPTU, que é regulado por municípios, essa lei aqui também, ela é regulada por município, tá bom? Essa norma, melhor dizendo, tá bom? Vamos lá. Vagas exclusivas aqui, tem um internauta perguntando sobre vagas exclusivas aqui, que ele fala aqui que... Eu vou ler a pergunta pra vocês, que é interessante. Doutor, bom dia, acompanhe o seu trabalho. Eu gostaria de saber sobre vagas exclusivas para nós, aposentados. Muitas vezes, eu procuro e não encontro nenhuma vaga. Olha que interessante. Vamos lá. Vamos ler aqui o artigo 41 do Estatuto do Idoso. Vamos lá. É assegurado a reserva para os idosos, nos termos da lei local, tá? De 5% das vagas nos estabelecimentos públicos e privados, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade do idoso. Olha aqui que tá falando aqui, pessoal, também sobre local. Lei local aqui, tá? Nos termos da lei local. É outra norma que é regulada por norma local, tá bom? Então, da mesma forma, você deve procurar ali os órgãos ali do seu município para você se informar como que é essa situação aí, tá? Como eu disse, eu não posso aqui aprofundar nos assuntos, porque esse vídeo, muitas pessoas assistem ele de diversos estados, tá bom? E até mesmo fora do Brasil. Então, fica difícil aqui falar sobre um município qualquer, né? Eu posso falar aqui do meu município, tá? Agora, outros municípios, são vários, são muitos. Então, cada morador de cada município deve procurar os órgãos ali. Mas a lei garante, sim, 5%, tá bom? Para a vaga de idosos, tá bom? Temos aqui uma outra pergunta aqui. Eu garanto a vocês que essa resposta aqui, poucas pessoas sabem, tá? Tenho certeza disso. Olha só. Doutor, sou idoso e tenho 83 anos. Olha, meus parabéns, tá bom? 83 anos. Eu queria saber se eu tenho prioridade aos demais aposentados. Olha que pergunta interessante. Olha só, pessoal, a gente vai esclarecer isso aí. Nós falamos que o aposentado, ele tem prioridade, tá? Ele tem prioridade ali aos demais, né? Nós, né? Que ainda não estamos aposentados, tá? Só que o nosso amigo aqui, ele quer saber se ele tem 83 anos, se ele tem prioridade acima da prioridade. Vocês entenderam? Se ele tem prioridade aos aposentados. Olha que interessante. Essa pergunta, ela é bastante interessante. E eu vou ler para vocês aqui, tá? Vamos lá. Olha só, está tudo o que ele fala, ó. Dentre os processos de idosos, dá-se a prioridade especial aos maiores de 80 anos. Olha que interessante, pessoal. Então, vamos lá. A pessoa, ela se aposenta, ela vai ter prioridade, tá? Eu não sei da idade que ela vai se aposentar, isso vai decorrer aí, né? Então, tá. Vamos imaginar que ela se aposenta ali com 70 anos. Quando ela completar 80 anos, ela vai ter uma prioridade especial, tá bom? É muito interessante isso aí, tá bom? A gente tem que ficar ligado nisso aí, que a gente tem que conhecer os nossos direitos e fazer valer, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Já foi respondido aí. Tem um outro colega aqui perguntando sobre... Eu vou ler para vocês aqui, a minha entrada. Doutor, tenho dúvidas sobre a entrada em eventos. Alguns estabelecimentos cobram, outros não. Eu queria saber se alguma lei nos garante entrada em eventos. Olha que pergunta bacana, né? Muitos idosos, pessoal, eles gostam de se divertir também, tá bom? Não é que a pessoa é aposentada que ele está inativo, né? Ele gosta de dançar, né? De ir ali, de visitar outras terceiras idades, reunir ali com os amigos. Então, mais que justo, né? A pergunta. E nós vamos responder agora, ó. O artigo 23 do Estatuto, vocês podem acompanhar comigo, a gente vai ler agora, tá bom? Olha só. A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante desconto de 50%, olha aqui, nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos respectivos locais. Então, basta vocês ali apresentarem um documento, né? De identidade ou aquela carteirinha, né? Vocês terão, sim, desconto ali de 50% nesses locais festivos, tá bom? Olha lá, tá respondido aí a pergunta. Vamos lá, vamos para a nona, a nona pergunta, tá bom? Doutor, olha que pergunta aí, muito interessante. Doutor, gostaria de saber sobre o trabalho na terceira idade. Percebo que muitas vezes somos discriminados pelas empresas. Olha, isso é um crime, tá pessoal? Isso não pode. Eu vou ler aqui o artigo 26 e vou ler também o artigo 27 e o seu parágrafo único aqui. Vocês podem acompanhar comigo, que nós vamos falar sobre o trabalho na terceira idade. Olha lá. O idoso tem direito ao exercício de atividade profissional, respeitada as suas condições físicas, intelectuais e psíquicas. Tá bom? Olha lá, o artigo 26. Nós vamos agora para o artigo 27. Olha lá. Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego é vedada a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir. O que isso quer dizer, pessoal? Ressalvados aqui os casos em que a natureza do cargo exigir. Vamos imaginar aqui que o idoso passe num concurso para a polícia militar, por exemplo. Então, a polícia militar tem ali regras. A idade, não sei se é 28, isso depende também dos estados, não sei se é 28 ou 30 anos ali. Então, esse artigo quer dizer exatamente isso. Se o idoso passar num concurso da polícia, aí não, pessoal. Aí não pode que ele precise de apetidão ali. Mas nos outros casos, vamos ler aqui o parágrafo único. O que ele diz? O primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-lhe preferência de idade mais elevada. O que isso quer dizer? Se dois idosos fizerem um concurso público e os dois empatarem a pontuação no primeiro lugar, por exemplo, a norma de desempate ali será a idade, né? Então, o mais velho irá assumir ali a vaga, tá certo? Vamos lá para a 10, né? Eu deixei a 10 por último. Não quer dizer que é menos importante. Mas isso está acontecendo muito, tá, pessoal? Isso está acontecendo demais nas famílias, tá? Eu deixei por último. Nós vamos responder agora aqui para ficar bem claro. Olha só. Chega a ser até emocionante aqui, tá? Olha, doutor, acompanho o seu trabalho. Acho muito interessante. Muito obrigado. Sou aposentado e minha família não me quer em suas casas. Ele não fala aqui quantos filhos tem. Ele se referiu à minha família, tá? Eu queria saber se é crime abandonar o idoso. Pessoal, eu leio essa pergunta até emocionado, tá bom? Muitas pessoas... Eu vou falar logo direto. Filhos, né? Filhos estão colocando os pais em asilo, não tendo tempo para cuidar, né? Não é nem tempo. É falta de vergonha mesmo, de cuidar ali dos seus pais, que seus pais muitas vezes ali educaram, trataram toda a vida ali, deram educação. E quando esse senhor ali, ele não pode mais ali contribuir para o bem-estar ali dos seus filhos, a maioria, não estou falando todos, tá, pessoal? Eu vejo ali muitos filhos ali que cuidam dos seus papais até o fim da vida, tá? Mas a maioria dos filhos, pelo que eu vejo, eles abandonam os seus pais em asilos, tá bom? Isso não pode, isso é crime. Nós vamos ler agora aqui o artigo 98, tá bom? Eu queria mandar um abraço aí para minha mãe, dizer, mamãe, a senhora tem cinco filhos, tá bom? Mas não sei no futuro como será, mas eu sempre te digo, conte comigo, tá bom? Eu não serei, eu não vou entrar para essa estatística de abandonar ali o papai ou a mamãe. Meu pai, infelizmente, já não está entre nós, mas a senhora pode ter certeza, minha mãe, que eu estarei aqui sempre de braços abertos em qualquer momento da minha vida, tá bom? Vamos ler ali o artigo 98, o que que fala sobre o abandono do idoso, olha lá. Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas, quando obrigado por lei ou mandado. Pena de detenção de seis meses a três anos e multa, tá vendo aí, pessoal? Então, abandonar ali o idoso é crime e você tem que fazer valer o seu direito, tá bom? Então aqui, meu colega, você deve fazer uma denúncia aqui ao Ministério Público, que eu tenho certeza que o Ministério Público tem um trabalho muito sério e jamais vai deixar o senhor na mão, tá bom? Faça a denúncia que o senhor será muito bem atendido, tá bom? Pessoal, aqui eu li as dez perguntas e respondi. Espero que as respostas estejam à altura da dúvida de vocês, tá bom? Eu procurei, pessoal, usar palavras simples, tá? Não esse monte de palavras que a gente usa no direito que confunde a cabeça de vocês. Vocês podem analisar aí no meu canal, que eu procuro sempre falar palavras do nosso dia a dia para a fácil interpretação das pessoas, tá bom? Um abraço e fiquem todos com o nosso Deus.